A receita de hoje é para quem está com a pele extremamente envelhecida, com manchas evidentes no rosto, rugas e precisa estimular o colágeno. Essa receita de hoje contém micropartículas esfoliantes que vão ajudar a eliminar as células mortas do rosto e também deixar a pele com uma aparência jovial, sem aquela aparência opaca que deixa tão envelhecido. Amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação. Agora é só vir comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui vai ser o creme Nivea. O creme Nivea forma uma camada protetora sobre a pele e por isso elimina desidratação. E nós sabemos que uma pele desidratada é muito fácil para adquirir um envelhecimento. Vamos usar somente uma colher de café e o creme Nivea. O próximo ingrediente que vamos usar vai ser o óleo de rícino. O óleo de rícino ajuda a prevenir esse processo de envelhecimento, pois é composto por antioxidantes que combatem os efeitos do estresse oxidativo da pele, possibilitando a eliminação de rugas e ainda ajuda a estimular o colágeno da pele. Vamos usar somente uma colher de café. Vamos usar também a pedra UMI em pó. A pedra UMI tem ação antisséptica e adestrigente, que ajuda a eliminar as bactérias na pele e auxilia na limpeza, prevenindo o surgimento de espinhas e outros problemas de pele. Além disso, ajuda na esfoliação, fecha os poros dilatados da pele e ajuda a controlar a oleosidade. Vamos usar somente uma colher de café da pedra UMI em pó. Misture os ingredientes até que fique uma consistência boa para aplicar na pele. No rosto previamente limpo e seco, aplique um pouco desse produto, espalhando bem. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos. Depois disso, deixe agir na pele por mais 40 minutos. E após, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto. Repita esse procedimento ao menos duas vezes na semana, para ter uma pele incrivelmente bonita, revigorada. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo, para que eu saiba o que você esteve por aqui assistindo o vídeo. Vou te responder o mais rápido possível. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no canal tem vídeo todos os dias de beleza para pele e cabelo. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!